Família bendita do Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa a sua vida em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que vocês tenham tido um bom dia hoje de bênção do Senhor, que as bênçãos do Senhor tenham se manifestado nas suas vidas, para a honra e glória do Senhor. E eu cubro vocês com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a tua casa, a tua família. E que os anjos de Deus estejam na tua frente e na tua retaguarda, do seu lado direito e do seu lado esquerdo. A palavra abençoada que eu tenho para falar com vocês hoje, é a seguinte, é que as suas palavras fazem com que os anjos de Deus, eles vão e eles atendam as suas palavras. Deus fez desse modo, é desse modo que é para ser feito. Quando o profeta Eliseu, antes mesmo que as pessoas, tinha pessoas que estavam querendo o mal dele, ele ficava sabendo e ele... Por quê? Porque os anjos de Deus vinham e avisavam a ele, falavam o que estava acontecendo. E isso também acontece nos dias de hoje. Deus, ele prepara anjos para nos socorrer, para nos avisar. E o moço que trabalhava com ele falava assim, ai, vem vindo o exército. Aí ele pediu para que Deus abrisse os olhos do entendimento dele, para que ele visse que maior era aquele que estava do lado dele, do que aqueles que estavam contra. E assim continua do mesmo jeito, são mais aqueles que estão do nosso lado, do que aqueles que estão contra. Aqueles que falam contra a palavra de Deus, que fala contra a tua vida, que fala que você não vai ser abençoado, que você não vai ter, que você não vai conseguir, você tem que tampar o ouvido para essas pessoas. Essas pessoas não estão falando de acordo com a vontade de Deus, essas pessoas não estão falando de acordo com a palavra de Deus. Então, as pessoas, elas gostam de falar o contrário. Elas não gostam de falar, não, você vai ser abençoado, isso vai dar certo, você vai conseguir. As pessoas, geralmente, quando você conta uma benção para elas, ou elas não ficam contentes, ou quando você fala, não, isso vai acontecer, Deus vai me abençoar nisso, aquilo, as pessoas, geralmente, elas querem ir contra. Vai falar, não, você nunca vai conseguir, não, você não vai ter. Isso daí você não vai conseguir. Então, Deus é que tem a última palavra. Não é as pessoas que têm a última palavra. Mesmo que as pessoas falem contra a palavra de Deus, falem contra a sua vida desde que você nasceu. Se você tem pessoas que é contra você desde o seu nascimento, que elas, simplesmente, elas querem ser contra você, não importa, o importante é que Deus é com você. O importante é que Deus te ajuda, o importante é que Deus te abençoa. Você não deve dar ouvido àquilo que fala negativo contra você, contra a sua vida, contra os seus desejos, contra os seus sonhos, contra o seu estudo, contra as suas bênçãos. Você tem que falar a favor da tua vida, a favor, conforme a palavra de Deus. E ela se cumpre na sua vida. Por isso, conforme você agradece a Deus, conforme você se consagra a Deus, Deus, simplesmente, se manifesta na sua vida, e faz com que as bênçãos do Senhor te alcancem. E é assim que a gente vai viver para todos sempre, amém? Para a honra e a glória do Senhor. Então, vamos ler aqui, essa palavra bendita, que diz. É o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades. Que da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e de misericórdia. Que infarta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renove como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longâmico e a praz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se ateia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto distante está o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois passando nela o vento desaparece, e não conhecerá dali adiante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, e para os que lembram dos seus preceitos, e os cumprem. E para os que se lembram dos seus preceitos, e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens, e obedecei a sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize ao minha alma o Senhor. Então aqui está dizendo que os anjos, eles obedecem as ordens, eles obedecem a palavra de Deus. Eles obedecem as ordens da tua palavra. Então conforme você fala de acordo com a palavra de Deus, os anjos vão e executam essas ordens. É assim que funciona, é assim que Deus quer que seja, é assim que vai ser. E aqui também fala que as pessoas são como a flor do campo. Elas aqui, elas têm mais é que obedecer a Deus, elas têm mais é que obedecer a palavra de Deus, elas têm mais é que se sujeitar, se lembra dos seus preceitos para o cumprir. E essa justiça é sobre os filhos dos filhos, então quer dizer, os meus filhos vão ser abençoados, porque eu sirvo a Deus e os filhos dos meus filhos vão ser abençoados, sou eu e a minha casa. É a minha família, em nome de Jesus. As pessoas, elas têm que saber que elas têm Deus, elas têm um Deus para elas agradecer, elas têm um Deus. E aqui também diz, como um pai se compadece do seu filho, assim também o Senhor se compadece daqueles que o temem. Não tem pai ou não tem mãe nesse mundo que quer ver o seu filho, filho sem bênçãos, que quer ver o seu filho na pobreza, na miséria ou na doença. Os pais se compadecem dos filhos. Então os pais, eles têm obrigação, a Bíblia Sagrada fala, não irriteis os vossos filhos. E ensinar o bom caminho da palavra de Deus, ensinar o caminho que eles devem andar. Não irritar eles, não ir ser contra eles, mas sim amar eles. A obrigação de um pai, a Bíblia Sagrada fala, se você, você que é mulher, se você cuida bem da tua casa, se você cuida bem dos teus filhos, você vai ser abençoada por isso. Essa é a palavra de Deus, Deus não vai mudar. Em nome de Jesus, não seja contra a palavra de Deus, não seja contra os seus filhos, não seja contra. Ame os seus filhos, ame a palavra de Deus, ame a Deus e agradeça a Deus. E você vai ter certeza da sua salvação e você vai ter certeza dos bens do Senhor, não só nessa vida, mas também na vindoura. Em nome de Jesus, é isso que Deus quer. Que todo mundo se arrependa e venha a ter a salvação, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Então agora vamos orar o Salmo 91. Hoje é dia de Thanksgiving, então essa daqui é a minha palavra. Eu não posso esquecer de nenhum dos benefícios que Deus me deu, porque Deus me deu muitos. Deus me deu muitas bênçãos e Deus tem me abençoado e Deus vai continuar. E Deus tem promessas para a minha vida, grande e fiel é Deus, na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Então vamos agora ler o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavê e escudo. Não te assustará com o temor noturno, nem com a seta que voa de dia, nem com a peste que se propaga nas trevas, nem com a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropecem nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspera e calcarás com o pé o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livraroei. Eu o livrarei. O loeio a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livraloei e o glorificarei. Sarçoaloei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus, muito obrigado por essa palavra abençoada, por essa palavra bendita. E as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E conforme imagina a nossa alma, em nome de Jesus. E nós pedimos com a certeza de receber. Porque em Marcos 11, 24 diz, Tudo que você pedir, tudo, qualquer coisa que você pedir, crendo, você receberá. E nós cremos para receber, em nome de Jesus. E também diz em Efésios 3, 20. Que Deus, ele dará muito mais, muito mais, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. De acordo com o poder que em nós opera. De acordo com o Espírito Santo que está em nós, nós podemos pedir. Nós podemos ter a certeza de que nós vamos receber para a honra e glória do Senhor. E também aqui em Romanos 4, 17 diz, Romanos 4, 17 diz, Que para você chamar a existência é aquilo que não existe. Então aquilo que é desejo do teu coração, você chame a existência com a sua boca. Fala que você vai ser abençoado, que você vai ser próspero, que você vai ter saúde, que você vai ser vitorioso e abençoado. Para a honra e glória do Senhor. E essas bênçãos vai se manifestar na tua vida. Prosperidade é dom de Deus e ele faz voto para que você seja próspero. E que tenha sucesso e tenha saúde. Assim como é próspera a sua alma. Isso está em João, 3º João, no dom. E então vamos pegar os nossos pedidos e vamos estar de acordo com Deus. Para a honra e glória do Senhor. Vamos concordar e vamos consagrar os nossos pedidos a Deus hoje novamente. Se você ainda não fez, faça sete pedidos em três papelzinhos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça esses sete pedidos porque eles vão estar se manifestando na sua vida. Para a honra e glória do Senhor. Deus, eu entro na tua presença em nome de Jesus, Senhor. Eu consagro, Senhor, esses pedidos. Eu cubro ele com o teu sangue, Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Oh Deus, manifesta o teu poder na minha vida, na vida dessas pessoas. Abençoa os pedidos, Senhor, que elas têm colocado diante de ti. Para a honra e glória do teu santo mal, Senhor. Manifesta o teu poder. Eu repreendo todo o demônio, todo o mal. Está repreendido, está amarrado e está expulso em nome de Jesus. E eu clamo pelos anjos de Deus. Anjos de Deus, vá e faça com que esses pedidos se manifestem. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E desde já, Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Eu te louvo e eu te agradeço. Porque eu sei que o Senhor é um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Que vai manifestar o teu poder na minha vida e na vida dessas pessoas que estão orando. E essa oração é de acordo com Mateus 18, 19. Que diz que tudo que dois concordar aqui na terra, será concordado com o Senhor que está no céu. E é nessa fé e nessa bênção que nós concordamos. E nós já recebemos para a honra e glória do Senhor. E muito obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada por esse dia. Obrigada, meu Deus, pelas manifestações do teu poder na nossa vida. As tuas bênçãos nos alcançarão. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. E obrigada, se vocês ainda não se inscreveram no canal. Se inscreva no canal, coloque o joinha para a honra e glória do Senhor. E comente para a honra e glória do Senhor. E muito obrigada. Amém. Amém. E comente para a honra e glória do Senhor. E comente para a honra e glória do Senhor.